Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra que realizaremos aqui pela Naturaltech Biobrasil Fair virtual. Estamos muito felizes porque a gente tem uma bateria de conteúdo muito relevante, muito importante para o setor e a gente fica muito feliz porque a gente consegue contribuir de alguma forma para que o segmento, o setor tenha abrangência e novas pessoas possam conhecer o que a gente tem para dizer a respeito do mercado. E a gente tem um parceiro muito importante, muito especial, que é o Personari, que tem trazido para nós aí uma bateria de palestras, de conteúdo, falando de diversos assuntos e o tema de hoje é muito legal, que a gente vai falar sobre a biodiversidade pela visão da nutrição funcional e da medicina tradicional chinesa. Nesse tema, a gente pensa um pouquinho, quando aprofundamos os conhecimentos sobre alimentação e nutrição, a gente vê que várias regras, condutas pré-determinadas não são aplicáveis a todas as pessoas. O que é remédio para um pode ser veneno para os outros. Nesse cenário surge a individualidade bioquímica ou bioindividualidade, que garante o sucesso ou fracasso de uma dieta. A nutrição funcional e a medicina tradicional chinesa são exemplos claros de como cada indivíduo deve ser analisado, observado e diagnosticado de forma singular e única, para obter a melhor versão de si mesmo. Nessa palestra, a nutricionista Karina Miller discorrerá sobre essa temática para que cada um entenda melhor suas particularidades. E quem vai fazer essa mediação para nós, como tem feito em todas as outras palestras, é a Carol Senna. Ela é sócia fundadora do Personari, o maior portal do segmento de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. Ela é imersa há 16 anos em técnicas e práticas holísticas e ela vive aquilo que compartilha. Não é isso mesmo, Carol? Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bem. Quero agradecer aqui o convite da Naturaltech de estar aqui com vocês mais uma vez, aqui o Personari, quatro anos de parceria, né, que a gente está aqui. E a gente está fazendo essa jornada aqui com vocês, até a gente estava brincando, porque você falou biodiversidade. Biodiversidade é importante também, mas isso é bioindividualidade. Ah, é? Individualidade, então, desculpem. As duas coisas conversam, né? É a forma da gente enxergar que cada pessoa, ela é única, né? Então, a gente, quando está, muitas vezes, buscando informação sobre alimentação, a gente tenta buscar regras claras e fórmulas prontas, né? A dieta da vez, o livro famoso da vez, né? E aí, o que a gente vem vendo cada vez mais é aquilo que a gente tem até falado aqui na jornada de bioindividualidade e alimentação, que é, às vezes, o que é bom para um, que é remédio para um, é veneno para outra pessoa. Então, não necessariamente todos os alimentos fazem bem para todas as pessoas, e nem todos os alimentos fazem mal para todas as pessoas. Então, a gente criou esse conteúdo aqui, a gente sabe que o público que vai para a Naturaltech é um público muito técnico, tem muito nutricionista, tem muito especialista em alimentação, pessoal também que trabalha no mercado, né? Tem, compra e vende os produtos, né? As novidades da Naturaltech. Então, a gente sabe que é um público que gosta de entender mais de alimentação. E a gente, como o personário, pensou, como que a gente pode agregar... É diferente. E a gente resolveu falar de bioindividualidade, resolveu falar do que não é regra para todo mundo. E hoje a gente está com a Karina Milha para falar dessa bioindividualidade, do que a gente tem de único, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, olha que legal, unindo com a nutrição funcional. E ela vai contar um pouco para a gente por que ela uniu os dois na palestra e vai dar uma aulinha mesmo. Eu estou muito empolgada aqui, que eu quero aprender também, quero aprender muito, sobre como que essas duas técnicas, esses dois estudos falam da nossa individualidade na alimentação. Então, eu vou apresentar aqui a Karina. Olá, Karina! Olá! Tudo bem? Obrigada! Um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Muito feliz de estar aqui com você, Karina. Queria apresentar para o pessoal o teu perfil, que a gente adora. A gente lê e fica assim, nossa, isso aqui todo mundo tem que saber, né? Porque a Karina, ela não só é nutricionista, gente, como ela é chefe de cozinha, tá? Então, ela une, ela sabe fazer comida boa e saudável, né? Então, ela tem experiência, ela passou por experiências de técnicas gastronômicas em outros lugares também do Brasil. Fora do Brasil também, né, Karina? Que você já estudou, já trabalhou fora do Brasil. Aham. E o trabalho da Karina, ela desenvolve um trabalho muito voltado para conscientização e reeducação alimentar, né? Então, ela une esse lado do conhecimento da nutrição, da medicina tradicional, como eu falei, com técnicas gastronômicas, com sabor e com gosto. E a Karina, ela faz cursos online, ela dá palestra, ela atende também, pessoalmente, tanto no Rio quanto em São Paulo. Depois a gente vai divulgar até o curso dela e o perfil dela aqui para vocês seguirem também. Muito feliz de estar aqui com você, Karina. Queria te agradecer o convite de estar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço, Karol. É um prazer, é uma honra enorme participar da programação do Personare. Eu, como consultora e colaboradora do Personare, sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã do portal. Eu acho que todo o trabalho que vocês desempenham, toda essa informação que vocês levam para a população, de um modo geral, é de grande valia. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E também quero agradecer a organização da Naturaltech, da Biobrasil Fair, que é uma feira, na minha opinião, é a melhor do setor de alimentação saudável, orgânica. Então, eu realmente, esse ano, eu já estava preocupada, né? Como é que vai ser? Não vai ter a Naturaltech? Eu vou todos os anos. Então, participar, podendo contribuir com esse conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês é uma grande honra e um orgulho para mim. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito bom, Karina. E eu queria que você começasse explicando para a gente por que você escolheu essas duas técnicas para falar delas juntas em uma só palestra e falar delas do ponto de vista de bioindividualidade. Sim. Bom, por que eu escolhi as duas? Primeiro é que eu tenho uma identificação com ambas, né? Então, a medicina tradicional chinesa, eu tive uma experiência pessoal muito positiva com ela. Eu vou contar rapidamente só para vocês saberem. Eu tinha uma dor, eu me machuquei uma vez na academia e eu estava com uma dor crônica nas costas. Uma dor que não passava, eu fazia acupuntura, eu fazia fisioterapia e nada e nada. E aí eu me deparei com a medicina tradicional chinesa e eu comi os alimentos e mudei também a minha dieta. E comecei a seguir todas essas dicas e todas essas sabedoria. Porque a medicina tradicional chinesa é uma medicina de mais de 4 mil anos, né, Carol? Então, a gente seguir todos os preceitos é muito importante e aí eu me curei. Então, foi aí que eu realmente entendi o quão importante é a gente não só adotar todos os conhecimentos técnicos, científicos, comprovados cientificamente, mas também ter um olhar um pouco mais holístico do ser humano e é isso que a medicina tradicional chinesa prega. Eu vou explicar bastante isso hoje para vocês. E a nutrição funcional é uma outra paixão minha, eu sou nutricionista clínica funcional, é uma outra ciência que também eu me identifico muito, porque a gente usa os alimentos como aquela velha frase, né, e muito boa, muito verdadeira de Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. E a gente aplica isso na nutrição funcional, bem como aplicamos justamente a questão da bioindividualidade, que na nutrição funcional a gente chama de individualidade bioquímica e eu vou explicar hoje também sobre ela. Então, por isso que eu escolhi falar sobre bioindividualidade, já que esse foi o tema proposto, mas desses dois pontos de vista, dessas duas ciências, dessas duas medicinas, se é que é assim eu posso dizer, para que vocês entendam como realmente está mais do que comprovado de que a gente precisa ter um olhar único para cada indivíduo. E Karina, olha que legal, você contou a sua história com a medicina tradicional chinesa, ela é uma história super de bioindividualidade, que é você aplicando e percebendo em você. A gente teve uma palestra aqui com a Mel Setúbal, que ela justamente fez um exercício para a gente se perceber e a gente começar a perceber esse efeito dos alimentos no corpo, que foi exatamente o que você fez. Então, bioindividualidade passa muito sobre isso também, da gente se perceber e perceber o efeito que os alimentos têm no pós, né? Depois que a gente come, ela fez um exercício bem bacana nesse sentido. E para a gente entrar já no tema, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a nutrição funcional, né? O que é a nutrição funcional para quem não conhece? Bom, legal. Vamos começar bem, então. A nutrição funcional, ela é uma ciência integrativa, mas muito profunda também. Então, a gente sai do senso comum, porque a nutrição que a gente aprende na faculdade é uma nutrição que dá a base para o profissional. E aí, cada um, cada nutricionista vai atrás daquele olhar e daquela especialidade que se identifica mais. Então, a gente olha o paciente de uma forma muito profunda e única. Tanto é que a consulta, a anamnese que a gente fala, que é essa entrevista com o paciente, demora uma hora e meia, né? A gente quer saber como esse paciente nasceu, como é que foi o parto, como é que ele foi gerado. Enfim, tudo. Se a gente pudesse virar o paciente do avesso, a gente faria. Então, a gente vê todos os aspectos bioquimicamente únicos dessa pessoa. E aí, a gente monta as intervenções nutricionais para justamente restaurar o equilíbrio fisiológico e também bioquímico de cada paciente, né? Então, tem vários princípios à nutrição funcional. O primeiro e mais importante é justamente a individualidade bioquímica, que é isso que eu estava explicando, é você ter o olhar para o paciente de modo único, né? A gente também centra o paciente e não apenas a doença. Então, quando o paciente vem com uma queixa para a gente, olha, eu tenho uma artrose. Ah, eu tenho uma síndrome do intestino irritável, tá? Mas onde que começou? Tem outras doenças? Como que você é emocionalmente? Como você está psicologicamente? Qual é a sua rotina? Qual é o seu ambiente de trabalho? Enfim. E também a gente vê o equilíbrio, né? Dos fatores internos da pessoa e dos fatores externos. Então, essa pessoa, ela respira muita poluição? Ela mora numa cidade grande, por exemplo? Ou ela internamente, como que ela é? A questão genética também é muito importante. Então, a gente faz todas essas interconexões de todos esses fatores fisiológicos e externos e vê a saúde como uma vitalidade positiva e não só como ausência da doença. Então, era até interessante, se você puder mostrar para a gente a figura da teia, Carol. Vou mostrar, vou compartilhar aqui. E aí, Carina? Pode falar, pode falar. Vou tirar uma dúvida contigo, mas pode falar. Que a teia é justamente, a gente coloca o paciente nessa teia. Então, essa imagem que vocês vão ver agora, a gente interpreta o paciente, a saúde do paciente, desta forma. Então, a gente vê aí vários aspectos, né? Fisiológicos, as funções do organismo. Então, tem todo, a gente coloca o paciente no centro da teia. Vocês podem ver que aí tem a questão mental, emocional, espiritual. Isso tudo conta na hora em que estamos avaliando. Tá falando aqui, né? Exatamente. Aham. E aí, a gente coloca e vai anotando cada ponto dessa teia de acordo com o que o paciente nos relata. Então, no canto superior esquerdo ali, dá para ver os antecedentes. Então, assim, como que é os pais, os avós, os fatores genéticos, os fatores ambientais também, como eu estava explicando. Depois tem os gatilhos, que são os fatos que acontecem durante a vida inteira do paciente. E aí, a gente realmente pergunta até se o paciente, que tipo de shampoo ele usa, né? Que tipo de produto de limpeza. Porque tudo isso vai influenciar também ou na manutenção da saúde ou no cultivo da doença. Então, tem aí a questão do sono, do relaxamento, exercícios, né? Atividade física. A própria nutrição e hidratação. O estresse ou a resiliência do paciente, se ele é uma pessoa estressada. Porque isso está diretamente ligado a como o corpo, o organismo dele vai responder. E até os relacionamentos, né? Entre famílias, entre cônjuges, entre equipe de trabalho. Tudo isso vai determinar a bioindividualidade do paciente. Então, por isso que cada pessoa é única e cada um merece uma interpretação e um tratamento singular. A tua explicação e a imagem já até esclareceu a minha dúvida. Que a dúvida é, é muito diferente a consulta, então, de uma consulta de um nutricionista, de uma consulta nutricional tradicional que você recebe uma dieta, um programa. É diferente. Porque primeiro tem esse estudo, esse estudo vai além do fator quero emagrecer ou preciso cortar algo porque eu estou com colesterol alto, né? Que é o que você falou, sintoma ou do problema. É o entendimento da pessoa como um todo para ir direcionar a alimentação ou direcionar o trabalho. E aí eu fiquei com essa dúvida. Como é que é direcionado o trabalho depois disso? A pessoa recebe um programa alimentar ou... Também. Sim. Carol, é assim, é importante deixar claro aqui que o nutricionista passar um plano alimentar, um cardápio, é função privativa do nutricionista. Então, só o nutricionista poderia fazer isso. Então, dizer, olha, você vai comer tal alimento em tal quantidade, tal horário e fazer um cardápio mesmo. Então, assim, claro que a gente dá o cardápio, mas o cardápio é apenas um fato, um ponto no atendimento. Tanto é que eu canso de dizer para os pacientes, por exemplo, fazerem a higiene do sono. Por quê? Não adianta eu passar um fitoterápico ou eu passar uma suplementação maravilhosa, orientar em relação à alimentação, exercício físico, hidratação, etc, etc, se o paciente não dorme bem. Porque é durante a noite que ele vai sintetizar hormônios, enzimas, fazer o processo de destoxificação. Então, quer dizer, o atendimento com essa visão da bioindividualidade é justamente esse. Você vê tudo o que cerca o paciente, todos os aspectos que podem influenciar no resultado final, que é o equilíbrio vital. Então, realmente, é um atendimento diferente. Às vezes eu falo, olha, faz um escaldapé, coloca umas gotinhas de óleo de lavanda para você ficar mais relaxado antes de dormir. A pessoa olha para mim do tipo, ué, mas você não é nutricionista? Você está falando que eu tenho que fazer higiene do sono? Como é que é isso? E é justamente isso a gente vê o paciente de uma forma integrativa e não somente do ponto de vista da dieta. E isso é sensacional porque muitas vezes os motivos porque a alimentação, a dieta, o programa não funciona. Tem um contexto ali, que até você mostrou na imagem, tem um contexto que não está funcionando. Então, quando você entende o contexto antes, você consegue direcionar melhor. É um programa de vida, não é um programa alimentar, né, Karina? E aí, Karina? Fala, desculpa. Pode falar. Não, não, eu queria entender. Tem mais alguma coisa do contexto que você busque? Sim. Eu ia falar que tanto é que os meus alunos dos cursos online, eles são muito mais... O atendimento fica muito mais completo. Por quê? Porque eu passo todas essas orientações, mas eu falo, olha, vai lá no curso, na plataforma e acessa tal aula, tal módulo, para você entender melhor esse conceito. Porque, na verdade, às vezes, em uma hora, uma hora e meia de consulta, a gente não consegue abordar todos os pontos da reeducação alimentar, dessa consciência alimentar. E só esclarecendo um pouco esse termo também da bioindividualidade ou da individualidade bioquímica da nutrição funcional, foi um termo que foi lançado, podemos dizer assim, por um bioquímico americano, Roger Williams, inclusive ele escreveu um livro que se chama Individualidade Bioquímica, ele estava estudando, na verdade, os processos metabólicos, os padrões metabólicos dos alcoólatras, e aí ele descobriu que realmente cada um reagiria de uma forma e cada um tem uma forma de reagir aos tratamentos, inclusive. Então, não existe, segundo ele, eu até separei uma frase aqui para ler para vocês, que é, não existe uma pessoa igual a outra, somos geneticamente e biologicamente únicos. Então, quando um esperma encontra um óvulo, que é na hora da fecundação, as nossas características, elas nunca vão ser iguais para sempre, tá? E aí os genes, eles não necessariamente são a sentença de morte, eles não vão determinar que tal pessoa esteja doente ou se o pai já tem uma pré-diabetes e o avô também era diabético, não necessariamente aquela pessoa vá desenvolver o diabetes. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nutrição e o estilo de vida podem alterar o resultado, independente da genética e da predisposição genética que essa pessoa tem. Então, é muito lindo pensar isso, como que a nutrição e alimentação e o estilo de vida podem mudar o destino genético que nós temos. E tudo isso começa na concepção. Por quê? Porque desde o momento da fecundação, aonde o espermatozoide encontra o óvulo, é importante ver como estava a saúde paterna, como era a saúde materna nesse momento, qual que era o contexto dos pais, moravam aonde, como que se deu esse desenvolvimento do feto, a mãe teve pressão alta, teve diabetes gestacional, se alimentou bem, ou comeu muito açúcar, muita porcaria na gestação. E fiou o pé na jaca. E fiou o pé na jaca, né? Teve algum tipo de carência nutricional, como é que eram os aspectos internos dessa mãe na hora da gestação? Ela estava bem psicologicamente, emocionalmente, ela estava assistida, ela estava nutrida, tinha ali as questões de higiene básica, como é que era? Então, aí começa toda a história desse indivíduo do feto que está sendo gerado diante dessas características, né? Então, é importante pensar que tudo isso, e principalmente, principalmente, e aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como nutricionista profissional da saúde, que principalmente a alimentação pode interferir no fenótipo. O que é o fenótipo, né, Carol? É a manifestação visível daquela herança genética da pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, que nem eu falei, né? Tem os pais com tendência a diabetes, tem os avós com diabetes, mas se ela se alimenta bem, se ela faz exercícios, se ela se preocupa e cuida da saúde, pode ser que ela não desenvolva o diabetes nunca na vida dela. Então, é muito lindo isso, né? Eu sou suspeita para falar. Não, é maravilhoso, né? Porque você vê vários estudos, eu já li vários estudos sobre isso, e a gente vê, assim, o impacto e a importância do estilo de vida. E, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente, essa tendência, né, das pessoas entrarem no estudo genético e fazer teste de sangue, ficar muito preso a isso, que é importante, pode prevenir, até direcionar o teu trabalho, né? Mas a gente não precisa ficar refém disso, entender que a gente tem, que o nosso estilo de vida com alimentação, com, como você falou, higiene do sono, exercício físico, né? Saúde mental pode influenciar nisso tudo, né? E aí, Karina, me conta um pouquinho, assim, tem algumas características, alguns pontos que você avalia mais especificamente para entender como que a nutrição funcional interpreta a bioindividualidade? Então, você mostrou ali aquele mapa, mas aí, naquele mapa, tem alguns pontos específicos que a gente precisa ficar atenta, assim? Tem, tem. E é muito interessante, porque daí cada um de vocês que está assistindo agora essa palestra já podem ir se perguntando e analisando esses pontos também. Então, a nutrição funcional... Eu estou com um caderno aqui, ó. Ela interpreta a bioindividualidade de acordo com os antecedentes do paciente. Então, o que são os antecedentes, né? São os polimorfismos genéticos, ou seja, a herança genética, como aquele indivíduo é geneticamente, quais são as predisposições dele. Se a pessoa consumiu, desde a barriga da mãe, né? Desde a gestação até a vida adulta, se o paciente é adulto, muito açúcar, muito carboidrato simples. Isso também influencia diretamente na saúde como um todo e na bioindividualidade também. Se ela teve contato muito... Durante muito tempo ou regularmente com alérgenos alimentares. E aí a gente pode também considerar alérgenos ambientais. Então, alérgenos alimentares, hoje em dia, os mais comuns é o glúten, ou a farinha de trigo, principalmente refinada, né? A farinha branca. O leite, em todos os derivados de leite, porque a caseína, que é a proteína do leite, é uma proteína grande, ela é uma molécula muito grande. Então, ela é um potencial alérgeno alimentar. E aí, os ambientais, quais que a gente pode pensar? Produtos químicos, né? Produtos de limpeza muito forte, aqueles que a gente fica inalando. Agora, então, né? Que o pessoal tá lisoforme pra tudo que é lado. Exato. E também, a questão, agora sim, a gente até pode citar a Naturaltech como um principal fornecedor de produtos dermocosméticos, né? Porque as maquiagens, shampoo, condicionador, tudo isso, se a gente tá ali colocando na nossa pele, que a nossa pele absorve também, né, Carol, os compostos, produtos sintéticos, com derivados de petróleo, enfim, né, com um monte de substância química, isso também interfere, também é um antecedente, quanto essa pessoa entrou em contato com esses produtos químicos. Ou se ela trabalhava numa indústria, por exemplo, e ficava inalando alguma substância química, também pode interferir na individualidade dessa pessoa. Esse é um comentário que eu fazia sobre o leite, que eu vejo muito o pessoal falando, ah, mas eu comprei sem lactose. E a lactose é o açúcar do leite, né? Você ainda tá consumindo a caseína. Achei muito legal você pontuar isso, porque eu fico corrigindo as pessoas o tempo todo. Ah, não, mas eu comprei leite sem lactose, eu comprei queijo sem lactose. E aí, acho legal você dar esse exemplo também. É, porque a lactose é justamente o açúcar, entre aspas, do leite, né? Seria a galactose, enfim, a parte do carboidrato do leite, que muitas pessoas têm intolerância, que é uma coisa, mas tem outras pessoas que têm alergia à proteína do leite. E a proteína do leite, como eu falei, é uma proteína bem altamente alergênica. E aí a gente também precisa diferenciar, ah, mas peraí, tô achando que tô comendo o melhor sem lactose, na verdade, é a proteína do leite que pode estar aí interferindo em alguma questão intestinal, tá? E aí também é importante a gente pensar, se aquela pessoa teve muito contato, consumiu excesso de ômega 6, que são os óleos refinados, né? Então, excesso de fritura, excesso de comida muito gordurosa, preparada com muita gordura, né? E também a falta do ômega 3, que é aquele ácido graxo essencial que a gente só encontra, infelizmente, em peixes de águas profundas, né? No salmão selvagem, não é qualquer salmão. Então, esse desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3 também pode predispor a uma inflamação crônica e também falta, também não, eu diria principalmente, hoje em dia, a falta do consumo dos fitoquímicos, dos antioxidantes, que estão presentes principalmente nas frutas, nos legumes, nas verduras, nas castanhas, né, Carol? Então, assim, a nossa alimentação, ela deveria ser que nem, já um padrão mediterrâneo, por exemplo, onde a base, ou plant-based, né? Onde a base da dieta é de vegetais in natura, não processados, e também a deficiência de vitamina D. Então, tem que checar como que tá a vitamina D, fazer exames, sempre acompanhar, porque a deficiência de vitamina D, ela tem diversas consequências fisiológicas, tá? E hoje em dia, é muito comum. Eu, na minha prática clínica, assim, é 80%, 90% dos pacientes que estão com deficiência de vitamina D, tá? E que pode estar afetando, inclusive, a saúde mental, né? Que a gente vê muito o problema de saúde mental hoje, que pode estar muito associado a isso, né, Karina? Exatamente. E já entrando nessa questão da saúde mental, que eu sei que você vai falar um pouco sobre isso, assim, quais os gatilhos, né? Então, a gente, quando a gente tá olhando a nutrição funcional, você vai olhar os antecedentes, né? Aí, e no dia a dia, no presente, você olha os gatilhos, né? Quais seriam esses gatilhos? Bom, aí, gente, aí a gente tem que fazer uma autoanálise. Engraçado que você falou da palestra da Mel Setúbal, Que bom, então, quem não assistiu, assista a palestra, porque a gente vai, eu acho que uma palestra vai complementar a outra. Que é justamente isso. Quais são os gatilhos do nosso dia a dia pra o aparecimento dessas doenças, ou do desequilíbrio? Bom, estresse, e quem não tá estressado hoje em dia, né? É estresse no trabalho, é estresse em casa, qualquer tipo de estresse, tá? 2020, então, né? Nossa, eu acho que, olha, é muita meditação, é muita respiração, tem que controlar estresse, porque o estresse também pode influenciar diretamente no nosso sistema nervoso, de um modo geral, e, enfim, a gente precisa manter o mínimo de estresse possível. Radiação, então, né? Dormir com o celular do lado da cama, assim, do lado da nossa cabeça, né? Tem gente que dorme com o celular no criado mudo, radiação de eletrônicos, é algo que também pode influenciar muito. O excesso de estresse oxidativo, então, uma alimentação que é rica em açúcares, gordura saturada, produtos ultraprocessados, né? Cheios de conservante, enfim, tudo que provoca o estresse oxidativo no nosso organismo, que é esse excesso de radicais livres, e a falta dos antioxidantes, que justamente são eles que combatem esses radicais livres lá dentro do nosso corpo, também pode favorecer o aparecimento dessas doenças crônicas, tá? É menos supermercado e mais feira, né? É. Resumo. É o famoso desembalar menos e descascar mais. Isso aí, muito bom, adorei essa frase. É maravilhoso. E aí, traumas também, né, Carol? Qualquer tipo de trauma. Um acidente, uma perda muito traumática, algo realmente no sentido emocional, psicológico, também pode afetar e desencadear, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Ela está diretamente relacionada a episódios traumáticos. A pessoa não tinha esse quadro, de repente, depois da morte de um ente querido, por exemplo, surgiu. Então, desculpa, a retocolite ulcerativa, né, que é mais comum. A síndrome do intestino irritável, não. Ela já é mais comum dentre as pessoas. Mas a retocolite, a gente pode dizer que ela está extremamente e intimamente ligada. A fibromialgia também, enfim, tem várias doenças que a gente pode relacionar com algum trauma ou algum estresse traumático. E aí, principalmente, a saúde intestinal. Então, Carol, o que é um gatilho, o mais presente que a gente vê hoje em dia é a saúde intestinal das pessoas. Então, excesso desses alimentos refinados, industrializados, falta de fibras, falta dessas vitaminas, minerais, antioxidantes, vão mudando a nossa microbiota intestinal, que é a qualidade das bactérias do nosso intestino. E aí vão provocando uma leve inflamação intestinal. Consequentemente, alteração da permeabilidade intestinal. Que é justamente algo que começa a quebrar a nossa barreira imunológica. Então, está diretamente ligado ao surgimento de alergias, de doenças autoimune. E aí, gente, realmente, eu acho que se eu pudesse falar para vocês aonde a gente tem que prestar mais atenção hoje em dia é na nossa saúde intestinal. Porque se der... Que inclusive é afetada também pelo estresse, né? Exato. É, fica muito interligado, né? Vocês percebem que assim, é isso. Uma coisa puxa a outra. E muitas vezes a gente tem vários pontos, vários gatilhos desses ao mesmo tempo. E aí as consequências, acho que eu não preciso nem me delongar aqui, mas basicamente são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, né? Como o Alzheimer, o Parkinson, diabetes do tipo 2, né? O câncer. Câncer é uma doença que é justamente a quebra dessa barreira imunológica. O nosso corpo não consegue parar a proliferação das células cancerosas. Então, tem também as desordens estéticas, né? Que a gente pode pensar que a gente é... Começa a cuidar da nossa estética, da nossa embalagem, vamos dizer assim, do que vem por fora, por dentro. Se a gente não cuida por dentro, não há pele que fique viçosa, não há cabelo que fique brilhante, não há unha que fique rígida, enfim. É de dentro pra fora que a gente tem que cuidar, né? Da nossa estética. E aí também outras doenças, né? Como a síndrome do ovário policístico, e por aí vai. E aí, Carina, então na nutrição funcional, a gente vai olhar o que tá na parte bioquímica, né? Como é que a gente tá do ponto de vista, digamos assim, a nossa base, que é o que você chamou aí de antecedentes, né? Então é essa base bioquímica. Aí você vai olhar os gatilhos que vão, vamos dizer assim, vão piorar a situação, né? Os gatilhos que estão tornando aquele... Vão desencadear. Vão desencadear. E as consequências são essas doenças que a gente tá vendo, que você listou e que a gente tá vendo aí, na verdade. São epidemias, a gente não pode chamar de epidemias porque elas não são transmissíveis, como você falou, mas são grandes epidemias, inclusive, que afetam outros problemas, como a gente falou, de saúde mental, também até a transmissão aí de vírus, né? Como a gente tá vendo esse ano, por conta de uma população global com uma imunidade baixa. Então é uma historinha, tá, gente? A Carina foi detalhando cada parte, mas é uma historinha. Tem a base, tem o gatilho atual e tem a consequência que a gente tá vendo à nossa volta. E nessa história toda, Carina, onde é que entra a nutrição, a medicina tradicional chinesa? Então como é que a gente conversa a nutrição funcional com a medicina tradicional chinesa? Maravilhosa. É aí que eu queria chegar, né, Carol? Porque a gente tem todo esse olhar da nutrição funcional, mas a medicina tradicional chinesa também tem um olhar mais amplo do indivíduo, né? E aí é importante trazer essas duas ciências para que a gente também amplie o nosso olhar para nós mesmos, né? Então a medicina tradicional chinesa, ela se fundamenta nos fenômenos da natureza. E ela tem um estudo, ela tem uma compreensão dos princípios que regem a harmonia que existe na natureza. Então se a natureza está em harmonia, se nós seres humanos estamos em harmonia com a natureza, nós estamos em equilíbrio. Então eles têm esse ponto de vista do macrocosmo, que é o universo, que são todos os fenômenos externos naturais, da natureza, então as estações do ano, a noite, o dia, chuva, neve, sol, etc. E tem o microcosmo, que daí é o ser humano, que é esse olhar mais para os fenômenos também que acontecem naturalmente dentro do organismo do homem, mas que na verdade é só uma extensão do macrocosmo, uma extensão desse universo. Então é muito interessante, porque o olhar da medicina tradicional chinesa é justamente o homem como uma parte integrante da natureza, ou do universo como um todo. Então tem essa visão global da relação e da integração do homem com a natureza. É muito lindo isso. E daí tem vários pilares, né? Na verdade são três, principalmente três pilares que a medicina tradicional chinesa se baseia. Que é o conceito de yin e yang, que eu vou explicar já já. Tem também o conceito dos cinco movimentos, que eu também vou explicar. E tem também o conceito zang-fu, que são órgãos e vísceras que eu também vou explicar. Então a teoria do yin e do yang, o que é essa teoria? O que seria o mais fácil de eu explicar para vocês, porque eu consigo dar vários exemplos. Então tudo que existe na natureza, no universo como um todo, é composto por dois aspectos específicos que são essenciais, eles são diferentes, porém eles se complementam, eles são opostos, porém eles se complementam e eles têm que manter o equilíbrio entre si. Então são duas essências, são duas energias, que elas não existem uma sem a outra, porém elas se complementam e quando elas se complementam e estão em equilíbrio entre elas, é que temos a saúde, seja do universo, da natureza ou do ser humano. Então pensem o seguinte, a teoria de Einstein, da inter-relação entre energia e massa, é uma teoria muito conhecida por todo mundo, mas que tem muito a ver com a medicina tradicional chinesa, porque esse conceito de energia é algo muito subjetivo, é muito difícil da gente pensar, porque a gente não consegue enxergar, mas existem sim processos naturais do universo que fazem com que tenhamos uma harmonia entre o físico e essa energia, que até mesmo a física quântica também explica um pouco. Então é um processo de mútua transformação, as energias não são estáticas, elas mudam de acordo com a estação do ano, se está de dia, se está à noite, se eu estou mais retraída, se eu estou mais expansiva, e também já é um outro olhar, né, Carol, já é uma visão realmente bem diferente da nossa medicina tradicional, da medicina ocidental. E aí só para exemplificar, exemplificar, para ficar um pouco mais claro para vocês, o yang seria o calor, seria o movimento, seria a claridade, força, expansão, o sol, o homem, se a gente pensar em sexo também, homem, mulher, já o yin é o frio, é o repouso, é a escuridão, é a noite, é o inverno, é a retração, é a impulsão, é a terra e a mulher. Então, vocês percebem que são duas energias opostas, porém que se complementam, e uma não vive sem a outra. O dia não existiria sem a noite, né? E aí é interessante mostrar a figurinha agora dos cinco movimentos, para a gente começar a entrar no aspecto, nesse outro pilar da medicina tradicional chinesa, que são esses cinco movimentos. Vou compartilhar um aqui. Ah, legal. E uma coisa interessante, Karina, disso que você falou, né? Eu vejo muito o yin e o yang, mais do que como homem e mulher, mas como masculino e feminino, porque todo mundo tem dentro de si, né? Então, quando eu comecei a olhar como aspecto masculino, aspecto feminino dentro da gente, ficou até mais claro para mim. Já está aparecendo aí para vocês a tela já, né? Vou dar aqui um... Vou aumentar aqui. Exatamente. Você colocou muito bem. Ainda bem que você me lembrou. É mais o aspecto masculino e feminino, não tão homem e mulher. Obrigada pela observação. Me ajudou muito a pensar quando eu comecei... Porque todos temos, né? Um lado mais masculino, um lado mais feminino, né? Então, me ajudou muito a raciocinar a discussão. Uma observada em determinado momento. Exatamente. E outra em determinada situação, né? Então, é isso aí. Todos nós temos tudo. Temos o yin e o yang dentro de nós. E a grande... Acho que a grande sacada da medicina tradicional chinesa é justamente você ter o equilíbrio entre essas duas, também internamente. Então, todos os aspectos, né? Que são gerados e controlados por esses cinco movimentos que vocês estão vendo aí na figura. Eles também se relacionam entre si. Tem aí dois princípios básicos, que é uma condição de harmonia, que é onde há saúde. E também uma condição de desarmonia, onde surgem as doenças. Então, as condições de harmonia, que são as condições normais, vamos dizer assim, ela tem esse equilíbrio. E aí é onde a gente encontra a saúde. Já em condições anormais, a gente tem uma desarmonia energética entre o yin e o yang. Então, por exemplo, pessoas que têm o yin muito exacerbado são pessoas que sentem muito frio, que sempre têm as mãos e os pés gelados, que têm excesso de, por exemplo, as mulheres de candidíase. Por quê? Porque tem uma umidade, um frio interno muito grande, muito prevalecendo. Então, quanto mais a gente tem esse desequilíbrio, aí vem os fatores externos, que são justamente essas inter-relações desses cinco movimentos dessa figura, que se tiverem também desequilíbrio, a gente agrava ainda mais esse desequilíbrio energético instalado, se caso houver. E aí sim é que aparecem as doenças e pode realmente aparecer uma doença. Isso é uma evolução muito lenta, tá, Carol? É bem progressiva, é bem lenta. Então, é importante a gente ter essa visão de como estamos internamente. Então, a teoria do Zhang Fu é muito mais complexa, teria que ter dias e dias para explicar aqui para vocês, mas basicamente a medicina tradicional chinesa também vê como que está a saúde dos órgãos internos. Então, o Zhang são os cinco órgãos, como o coração, o fígado, o baço, o pulmão e o rim. Então, a função dos órgãos é armazenar a essência dos alimentos, e aí a gente já começa a falar sobre alimentação, de novo, né? Como que a essência dos alimentos in natura podem, e isso é principalmente os in natura, por quê? Porque são caracterizadas pela região onde cresceram, pela sazonalidade, pela cor ou sabor do alimento, e cada um vai ter um tipo de energia diferente. Então, por exemplo, o sabor amargo e a cor avermelhada são armazenados no shin, que é o coração. E isso promove a atividade, dá uma, como se estivesse dando um up ali no coração. Então, se a pessoa não come nada vermelho, nada amargo, a energia do coração vai estar bem fraquinha, né? E aí tem as vísceras também, enfim, eu não vou me delongar nessa parte, mas é interessante a gente pensar que os alimentos também têm características mais yin ou mais yang. Então, por exemplo, eu, Karina, sou uma pessoa mais yin. Eu sei disso porque eu sinto frio, com muita facilidade, eu não sou uma pessoa que me irrito com facilidade. As pessoas mais yang são aquelas pessoas mais expansivas, que se irritam, que têm mais queimação de estômago, né? Cada um tem uma característica diferente, mas, enfim, são pessoas que sentem mais calor e etc. E aí, essas pessoas têm que evitar o excesso dos alimentos yang. Porque se você come muito dos alimentos yang, você já é muito yang, você vai exacerbar ainda mais essa energia. E o yin é o contrário. Então, eu que sou yin, eu coloco, por exemplo, quando eu vou fazer um suco verde, eu coloco um monte de gengibre. Por quê? Porque o gengibre é um alimento muito yang. Ele esquenta, ele é como se fosse uma pimenta, as pimentas também são yang. Então, eu tenho que usar e abusar dos condimentos, do gengibre, enfim, né? Dos quentes. Eu quebrei sangue em você, né? O yin. A gente tem que colocar alimentos yang, que são quentes. Sim, pra trazer, né? Pra levar esse sangue. Exatamente. E ao contrário também. Então, por exemplo, o suco verde. Por que eu dei o exemplo do suco verde? Por quê? É um monte de alimento cru, frio, gelado, batido num copo. Eu amo, eu sou super adepta do suco verde. Mas eu jamais poderia tomar um suco verde sem um gengibre pra dar uma aquecida ali. Pra quebrar aquele frio. Então, a comida japonesa, por exemplo, ela é muito fria. É peixe cru, é... frio, algas, né? Vegetar. É o que eu tenho, né? O que os japoneses fazem? Colocam gengibre, colocam a raiz forte, tomam misoshiro antes ou depois da refeição. Então, vocês percebem como tem esse... Tem que ter esse equilíbrio. Então, aquela história de comer salada à noite, antes de dormir, ou... Ah, tô de dieta. Vou comer só filezinho de frango com salada, peito de frango com salada, minha vida inteira. Meu Deus do céu, imagino o que essas pessoas estão fazendo com as energias yin e yang internas dela. Por isso que aí a gente conclui, né? Um pouco dessa visão, também da medicina tradicional chinesa, de que não dá pra você colocar uma dieta, um padrão alimentar pra todo mundo. Porque eu, Karina, sou mais yin. Mas, por exemplo, meu marido é mais yang. Então, eu sei que temos que ali ter o mínimo de noção do que um pode, do que o outro pode, e assim por diante. E ter esse jogo de cintura de equilibrar os alimentos de acordo com as necessidades de cada um. E aí a minha dúvida, a dúvida que eu ia tirar, Karina. Então, assim, primeiro, quer dizer, baseada nas características que você falou, é legal que a palestra vai ficar gravada, o pessoal pode voltar e ver. Você começa a perceber se você é mais yin e mais yang, né? Então, você... Esse já seria a base. Aí, depois, você vai olhar pro equilíbrio dos teus órgãos. Seria isso o segundo passo? Então, a gente olhar como é o equilíbrio do coração, do fígado, aí quais são os símbolos que você falou? Mais ou menos. É coração, fígado, baço, pulmão e rins. Tá. Mas aí, Carol, é complicado. Por quê? Porque eu acho que teria que ter a ajuda de um profissional pra interpretar. Tá, entendi. Porque na figura passada, deu pra perceber que os órgãos também exercem forças de dominância com outros. Então, por exemplo, se você puder voltar na figura, só pra eu dar um exemplo pras pessoas verem como é que é isso, a gente tem aí um órgão enviando uma mensagem, uma energia pra outra. Então, por exemplo, o fogo, estamos falando aí do coração, vermelho. ele cria a terra através da cinza, mas funde com metal. E aí a gente pode, ó, você tá vendo que tem uma flechinha aí que direciona pro metal, mas também ela vai pra terra, né? Então, quer dizer, o coração exerce força sobre a terra e sobre o metal. E assim por diante. Então, está tudo interligado. Essa é uma visão totalmente da medicina integrativa. então, você vê o indivíduo como um todo. Não dá pra gente pensar que o fígado é separado do coração, que o coração é separado do pulmão, que é separado do rim. Porque é um organismo só. Então, é assim. O que a gente pode pensar pra passar pra prática pras pessoas? Tem algum desequilíbrio? Tem alguma coisa que está te incomodando na sua saúde? seja alguma infecção ou alguma intolerância, candidíase, fungo, inflamação intestinal, doenças, alergias, doenças neurológicas, enfim, a gente tem que pesquisar. Mas entendam que tudo isso é pra exemplificar que se a gente não tem uma alimentação equilibrada, ou seja, se a gente não contempla todos os alimentos dos quais podemos contemplar, vai começar a haver um desequilíbrio. Então, por exemplo, se a pessoa não come nada de alimento verde, quem que vai alimentar o fígado dela? Então, assim, é muito importante vocês comerem alimentos de todas as cores e todos os sabores, o doce, o amargo, doce natural, tá, gente? Não açúcar, né? Então, por exemplo, uma batata doce, uma beterraba, uma cenoura, são alimentos doces, né? o azedo, o amargo, o salgado, então, assim, o ideal é sim termos o máximo de alimentos, contemplar o máximo de alimentos e também todas as cores, né? Porque aí a gente volta um pouquinho pra nutrição funcional, que diz o seguinte, se a gente não tem essa diversidade na nossa alimentação, o nosso terreno biológico também vai estar pobre. E aí a gente pode entender também pela medicina tradicional chinesa como os aspectos energéticos dos alimentos, né? E aí a gente pode, que eu já exemplifiquei, né? Que é o yin e o yang, alimentos mais yin e mais yang, mas também ter um pouco dessa noção de que a gente precisa também não só se alimentar de couve e batata e arroz e feijão. Não. Respeitem a sazonalidade dos alimentos, tentem comer aqueles alimentos que estão na época, porque aquele alimento daquela época vai sim fornecer a energia que você precisa naquele momento, então a gente pode pensar no alimento como um meio terapêutico, tá? Era isso que eu ia te perguntar agora, como é que a gente faz agora para o pessoal, Karina, uma união das duas coisas, né? Uma união final, quer dizer, a gente entendeu todo o ponto da nutrição funcional, a gente entendeu que a medicina tradicional chinesa vai um degrau abaixo, mas mais profundo, olhando também para o aspecto energético dos alimentos, né? Dessa qualidade do que vai me impulsionar para a ação, então quando você fala do yang e dá o exemplo do gengibre no suco verde, a gente começa a ver que tem alimentos que vão estimular mais um lado nosso e tem alimentos que vão estimular mais o outro, então dependendo de qual é o nosso perfil e de como está o nosso momento, porque de repente ela é uma pessoa mais in, mas ela está no momento yang, está muito acelerada, está chegando até a desenvolver ou está no verão, ou está no verão, olha que legal, um disto de ansiedade, então ela precisa trazer alimentos mais in para ela equilibrar e dar uma baixada de bola, digamos assim, e aí como é que a gente faz uma conexão entre as duas coisas para dar algumas regras de ouro, seria isso? Sim, podemos dar dicas, né? Então quando a gente usa o alimento como uma terapia, como realmente um tratamento, entre aspas, a gente tem que entender que tem um conteúdo energético, nos vegetais principalmente, tá? Por quê? Porque vai depender de como ele foi cultivado, de qual é a região e se, olha que interessante isso, Carol, se a gente está na mesma região da qual aquele alimento foi cultivado, ou seja, vai ter uma semelhança aí energética do local, a gente vai assimilar e se integrar melhor com aquele alimento quando ele for ingerido. Então eu gostaria de até fazer uma analogia aqui em relação ao comprar do produto local, do pequeno produtor orgânico, daqueles que foram cultivados na sua região. Por quê? Porque se a gente ficar consumindo só o aspargo que vem lá de, sei lá, da onde, ah, eu só vou comer então aspargos que faz bem e frutas vermelhas, que são de um clima totalmente diferente do Brasil, né? Então quer dizer, eu não vou assimilar da mesma forma como se eu comesse uma acerola, uma jabuticaba, né? A gente tem um bioma brasileiro tão rico em produtos, né? Que são tão ricos nutricionalmente e a gente tem que valorizar esses alimentos porque a medicina tradicional chinesa ela comprova, ela fala isso. Consuma alimentos que estão ali no mesmo ambiente, pelo menos perto de você, não no mesmo ambiente necessariamente, pra gente ter essa maior assimilação. Porque quando a gente não tem essa ligação e aí é muito lindo porque a gente também tem que estar integrada com a natureza, com o nosso meio ambiente, a gente tem uma maior dificuldade de assimilação e aí começam os desequilíbrios energéticos e até distúrbios funcionais. Então algumas dicas, né? Pra gente manter esse equilíbrio, por exemplo, se a gente tivesse que escolher entre produtos orgânicos e produtos que foram cultivados de uma forma com método artificial. Ou, por exemplo, o hidropônico, né? O hidropônico, ele acaba perdendo o ciclo biológico. Então a gente não precisa, não depende mais das estações do ano. Por isso que é tão importante comer o produto da sazonalidade. Porque aí ele vai se desconectar daquela época, daquela energia. E aí... Você falou, né? Da medicina tradicional chinesa integrando o ser humano à natureza. Então se a gente está integrado à natureza, a gente vai assimilar melhor aquilo que está perto, a gente vai consumir o que está perto, porque a nossa natureza está ligada à natureza daquele local e isso é sustentável. É um ciclo positivo, né? Então... E é bom pra gente também, não só pro meio ambiente, né? Então é muito lindo isso. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que o alimento que foi cultivado organicamente, ele estava ali em contato com a terra, ele recebeu o sol, ele tem uma energia, né? E aí a gente, inclusive, pode fazer, inclusive, essa conversa com a nutrição funcional que a gente sabe que tem mais compostos bioativos, os produtos orgânicos, além de não ter o veneno, o agrotóxico, ele tem sim mais essa questão de compostos bioativos, antioxidantes, e também pela visão tradicional, da medicina tradicional chinesa, tem mais essa energia vital. Então, gente, quando a gente come um alimento que tem mais energia vital, com certeza, nós também teremos, a gente vai se beneficiar dessa energia, entendeu? A gente vai ter uma disposição também, né? Exato, exato. Então, assim, porque, aí dicas práticas, né? Acho que deu pra entender já por que não comer alimentos cruz e frios à noite, porque a noite é in, a noite é mais fria, né? Ou no inverno. Então, a gente tem mais vontade, naturalmente, de comer salada mais no verão, não é? No inverno, quando tá frio, a gente tem vontade de comer mais uma sopa, um risoto, algo mais quentinho. Então, é importante também a gente olhar pra dentro de nós mesmos, desenvolvermos este autoconhecimento, esta autoanálise e começar a ouvir mais o nosso organismo ao invés de simplesmente adotar uma dieta qualquer só porque quer emagrecer e não ouvir o seu próprio corpo de acordo com a sua natureza e com o ambiente externo, tá? Vamos lá, então. Eu acho que a gente pode pensar, sim, que não é porque tá inverno a gente não vai poder tomar o suco verde, pode, mas bota o gengibre, não coma, ah, se caso quiser comer um cru à noite, não tem problema, mas coloca alguma coisa quente em cima, então faça um amornado que a gente chama, coloca, por exemplo, se você quer comer uma salada de couve, né, ou quer colocar uma couve crua na sopa, deixa lá a couve no prato e joga a sopa quente por cima, você já amornou aquele alimento, você já quebrou aquele frio, aquele in pra comer à noite, né? E pode ser também, por exemplo, uma entrada, eu tomo uma sopinha de entrada, assim como você deu o exemplo do japonês, né? Uma pequena sopa de entrada e depois eu como o alimento mais frio, equilíbrio também, pode ser? Exatamente, e aí mais tarde da noite toma um cházinho bem quentinho, só pra realmente arrematar ali e esquentar bem, né? Então, essa mistura do quente, do frio, do picante e do ácido é muito positiva, tá? Porque elas também se complementam. Então, quando for comer uma fruta à noite, dá uma aquecida, cozinha ou coloca num forninho, coloca uma especiaria, uma canela, canela também aquece os alimentos, né? Também as especiarias aquecem, tem esse poder de aquecer os alimentos e líquidos gelados durante a refeição também, por exemplo, é um crime pro teu fogo digestivo, aí a gente até puxa pra Ayurveda um pouco, né? Mas que também conversa com tudo isso que a gente tá falando. Não pode jamais, se for tomar alguma coisa, o ideal é não beber nada durante as refeições, mas se for tomar alguma coisa, algo quente ou no mínimo em temperatura ambiente. Então, tendo esse olhar um pouco mais terapêutico dos alimentos, eu tenho certeza que a gente pode sim se beneficiar e muito dessas ciências aí. Então, várias dicas legais aqui no final, né? Acho que são dicas simples da gente aplicar desse equilíbrio dos líquidos, de olhar, né? Como é que eu vou montar o meu prato pra ter todo esse equilíbrio do yin e do yang, também respeitando a minha biodividualidade. Acho que são dicas simples e práticas. E dava pra gente ficar agora fazer outra palestra inteira só de dicas, né, Karina? Mas a Karina tem uma série de artigos no Personário, a gente vai botar aqui alguns links pra vocês, vocês vão ter alguns links aqui também, de artigos pra vocês aprofundarem em cada um desses temas. Ela também tem um canal no Telegram e ela tá lançando um novo curso, gente. Então, tudo isso você pode fazer com a Karina um processo que é um programa de 21 dias que você potencializa, olha só, a imunidade. Falar a imunidade de 21 dias é o tema. Então, pra vocês saberem essas mais informações, sigam a Karina, ela tem várias informações legais no perfil do Instagram dela também, e também pra vocês saberem mais sobre esse programa de 21 dias, né, Karina? Esse programa, a terapia da imunidade, Carol, eu fiz justamente pra, logo que caiu a pandemia, assim, que entramos na quarentena, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas. E é como eu disse, né, a imunidade, se a gente cuida da imunidade, a gente cuida de todo o resto. Então, é um programa, é um desafio de 21 dias que é muito rápido de fazer, é muito prático, justamente pras pessoas conseguirem colocar em prática a alimentação saudável e a nutrição no dia a dia. Muito bom. Queria te agradecer, foi maravilhoso, uma aula da vontade da gente agora mergulhar em cada um desses temas, dá pra gente fazer uma sequência aqui depois. Pelo que eu percebi, a gente poderia ficar aqui a tarde toda ou o dia todo conversando, né? Muito bom. Ai, que delícia, gente, foi tão bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo espaço, obrigada a todo mundo que assistiu, é um prazer. Quem quiser, pode me seguir nas redes sociais, eu sempre respondo todas as mensagens, me envia em e-mail, tamo junto. Legal, legal, que bom. Mais uma vez, muito obrigada, Carol, muito obrigada, Karina, Personari, obrigada por essa jornada que a gente fez aqui durante a Naturaltech Brasil Fena Virtual. Esse conteúdo vai ficar disponível pra sempre, lá no YouTube, no canal da feira, a gente vai colocar muitas dicas aí também na descrição dos vídeos, né, Carol, de acesso, de mais informações com dicas, então, esse conteúdo vai ser bem aproveitado, então, fiquem à vontade pra assistir quando quiser e muito obrigada, meninas, até uma próxima, com certeza teremos coisas bacanas em 2021 na Feira Física, então, que vocês estejam conosco novamente, muito obrigada. Eu estou aqui, com certeza. Muito bom. Até mais, meninas, tchau, tchau. Beijo, tchau.